O corpo do bebê foi levado para Montevideo na tarde desta sexta-feira. Murilo Antônio Monteiro de Souza, de apenas sete meses, morreu depois de ficar 14 dias na UTI. Essas imagens mostram o dia em que ele e a irmã de dois anos, que estavam neste carrinho, foram atropelados por esta caminhonete. Era noite e a mãe tentava atravessar a GA174 no perímetro urbano da rodovia. Lá tem uma rotatória e eu sempre atravesso no sentido da rotatória para conseguir ver melhor, porque lá é mais plano do que nas outras partes da rotatória. Aí eu fui, olhei para baixo, tem uma baixadinha, os caminhões estavam vindo lá longe, dá tempo de atravessar, e do lado de cima estava vindo um coletivo. Quando o coletivo fez a rotatória, eu olhei para os lados e falei, dá tempo. Só que quando eu fui, eu não vi a caminhonete que estava atrás do coletivo e ele bateu no carrinho. Apesar do impacto, a menina de dois anos recebeu alta no dia seguinte. Murilo continuou na UTI do Gol em estado grave. As médicas, desde o primeiro momento que o Murilo chegou, elas falaram que ele não ia sobreviver. O questionamento da família é com relação às investigações do acidente. O boletim de ocorrência destaca que foi feito contato com o delegado plantonista informando o mesmo dos fatos, o qual não achou necessário perícia no local, solicitando o comparecimento do motorista à delegacia no dia seguinte, já que o teste de alcoolemia deu negativo. Em depoimento, o motorista declarou que estava na velocidade menor que 40 km por hora, quando viu uma mulher no meio da pista. Porém, não conseguiu ver o carrinho por motivo da rodovia ter pouca iluminação e acreditava que as crianças tiveram ferimentos leves. Contou também que não se ausentou. O local não possui faixa de pedestre. Esse advogado, especialista em trânsito, reforça principalmente que agora, após a morte do bebê, a perícia é importante para atribuir de quem há culpa. É preciso analisar ali o local do acidente, a iluminação, a sinalização que estava ali. Ou seja, é necessário sim uma análise técnica, ou de um especialista, ou até mesmo dos policiais militares. Mesmo depois, a perícia pode ser solicitada. Se tivesse devagar, meu filho provavelmente estaria nos meus braços agora. Com certeza não vou ocupar porque eles também têm filhos, mas assim, ele não estava devagar e eu espero que a justiça seja feita.